Eu quero chamar os meus amigos do Afrolata, eu quero uma salva de palmas! Eu tenho um outro convidado muito especial nessa noite que vai participar conosco da próxima canção que é o Pregadão Lula! Entra, mano! Satisfação total, Vigário Geral! Gente, nós vamos decolar agora, hein? E aí, meus manos? Onde estão meus manos? E aí, meus manos? Onde estão meus manos? E aí, meus manos? Onde estão meus manos? E aí, meus manos? E aí, meus manos? Afrolata aqui, fora com tanta miséria, eu vou lá Espantar o fantasma do caos e mandá-lo pra algum lugar Na casa, minha casa te apoiou O bebê no adresse mineiro No sertão, nos rios e feirinhos Do Amazonas extrapolou Extrapolou É, é hora do Senado acordar É hora desse povo sacudir É hora da vontade dominar É, é hora de crer mais nos tribunais De exorcizar o corpo das prisões De ver nossos velhinhos a cantar Ah, voador! Onde estão as vozes pro lado? Quero ver as vozes pro lado Vai gerar como a tua cor O que vi na central do Brasil O pavão, o pavãozinho, o padre Miguel Eu não fui pra outro lugar Fora daqui Fora com tanta miséria Eu vou lá escoltar o fantasma do caos E mandá-lo pra outro lugar A casa de apontão O que vi no agreste mineiro O que vi no central dos viverinhos Do Amazonas O que estrapolou O que estrapolou É, é hora do Senado acordar É, é, é hora desse povo sacudir É, é hora da vontade dominar É, 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 é hora de crer mais nos tribunais Exorcizar o corpo das prisões De ver nossos velhinhos A cantar As injustiças um dia terão um bom fim Não acredite que será para sempre assim As amarguras da sua vida logo vão passar O dia da cura está para chegar, minha irmã O choro pode durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Meu irmão, mas vale ser honesto Conquiste seu bom, vou suar do seu rosto O pouco Com Deus é muito, muito sem Deus é pouco Quantos perderam a vida deixando sair do sufoco Não seja tolo, não seja louco Empunhando, revolta, furtando ou dando tiro Não é assim que se garante no futuro de um filho Diversão, lazer, tudo isso custa caro E eu tô ligado que é embaçado Menos com muito e outros sem nada Mas tranquilize, está chegando O dia da virada Quantas crianças choram a fome Quantas mais crianças viram sem apoio de seus homens Ei, vamos pro alto, vai! A esperança diverte a privete Se formar sobe com o tempo E eu lamento, infelizmente, pra periferia Sobrou o preconceito, desprezo, agonia Na simplicidade dessas palavras está contida a sabedoria Não desista, guarde sua fé Continue esperando pelo grande dia O dia é que a alegria vai durar para sempre A paz será tirada de nosso meio para sempre Todos serão amados por igual Todos serão abraçados com força Assim, no papai, abraça o filho E Jesus Cristo, Deus, providenciou Alívio! É, é hora do Senado É hora desse povo sacudir É hora da bondade dominar É, é hora de ver mais nos tribunais Resorcizar o morro das brigões De ver nossos velhinhos a cantar Uma mão lá em cima comigo, meu Deus Canta, Brasil! Cadê a igreja? Que cuida dos órfãos e das viúvas Enfriada nas comunidades Acorda, Brasil! Afroata! Escarada, 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 Escarada! Tudo aoingue! Ei! Olha, Deus! Aplausos Fenomenal, vocês são fenomenais Fernanda, Deus abençoe você grandemente Onde você for, pisar na planta dos seus pés Que o Senhor te acompanhe E leve uma mudança, um amor poderoso Que transforma comunidades inteiras Famílias inteiras Um país inteiro Um mundo inteiro O poder de Jesus é suficiente pra isso Creia e fiquem firmes Aplausos Glória a Deus